Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. No vídeo de hoje, vamos lá. Ontem eu estava com insônia, aí eu decidi fazer uma animação. Muito tempo atrás eu trouxe um tutorial de como fazer, transformar pessoas em desenho fazendo danças, né? Fica uma dança animada, é bem legal, só que é bem trabalhoso. Aí ontem eu estava com insônia, eu decidi fazer um estilo de personagem dançando, aquela trete que tá super em alta, que a Becca lançou. A Becca não lançou, ela dançou e todo mundo se desafiou a tentar fazer o mesmo tipo de movimento que ela. E hoje eu vou ensinar pra vocês como que eu fiz essa animação bem simples, que provavelmente vocês estão vendo aqui, passo a passo, porque eu lembrei de deixar a tela gravando, então eu consegui pegar bem essa parte. Se vocês gostarem, eu posso trazer mais tutoriais no Flipaclip de animação, que eu sei que vocês gostam bastante e eu estou com muita saudade de mexer no Flipaclip. Então se vocês gostarem, eu posso trazer vídeos nessa temática pra vocês. Bom pessoal, vamos começar aqui. Eu dei uma acelerada porque não tem muito segredo. O aplicativo que eu estou usando é o Flipaclip. Eu baixei o vídeo da Becca e importei pro Flipaclip. Se você quiser uma coisa mais prática, você pode cortar só a parte da dança que você quer. No caso aqui eu não fiz isso e eu simplesmente coloquei na parte que eu queria fazer, a parte de desenvolvimento, digamos assim. Depois que eu fiz isso, tem um detalhe que vocês precisam muito lembrar. Sério, se vocês não lembrar, vai tudo por água abaixo. Quando você importa o vídeo, tá vendo que aqui embaixo tem tipo dois, tipo uma camadinha? É porque eu criei uma camada. Vocês precisam clicar nessa camada e colocar em cima da camada do vídeo. Porque depois que você terminar de fazer toda essa animação aqui, igual eu estou fazendo, você vai vir nessa parte de camada, aqui no canto direito, na parte de baixo, e você vai excluir a camada do vídeo, ficando só a sua animação. Se você não fazer isso, provavelmente você vai desenhar em cima do vídeo. E aí você vai ter todo esse trabalho e na hora de você excluir o vídeo embaixo, você não vai conseguir. Então, essa é a parte mais importante de tudo que você for fazer. Essa versão aqui que eu tenho é do Flipaclip gratuito. Eu consigo fazer muita coisa com ele. Ele limita você só em algumas coisas, então você não consegue salvar o vídeo sem marca d'água. Você não consegue importar, tipo salvar o vídeo em DNG, que é tipo fotos, sequências de foto. Mas não tem necessidade. Sinceramente, dá para você fazer toda a animação dentro do aplicativo. Lembrando que esse aplicativo tem para Android e OS. Nesse caso aqui, eu estou fazendo ele pelo iPad. Mas o meu vídeo antigo de como fazer dança animada no Flipaclip foi feito pelo celular. Então, não tem desculpa, tá? Eu estou vendo você aí arrumando desculpa. Não tem desculpa. E aí, gente, eu decidi fazer um bonequinho muito facinho. Eu deixei um vídeo da Beca embaixo para eu conseguir ver os movimentos. Mas eu não fiz por cima, tipo copiando por cima. Mas é unicamente porque eu queria fazer um bonequinho diferente. Eu criei esse aí, que é a nova dançarina concorrente da Beca. Beca que se cuide. Porque dança muito bem. Dança muito bem esse personagem. Então, eu queria fazer uma coisa diferente. É tão louco isso aqui, porque eu fiz esse vídeo aqui. Mas eu sonhei com isso. Eu sonhei que eu estava fazendo esse tipo de vídeo com esse personagem. E aí, eu criei. É aquela coisa, né? Eu já sonhei mesmo. Eu já pensava se fosse igual em Doutor Estranho, que em um outro multiverso, uma versão minha, já tinha feito esse vídeo. E aí, eu sonhei com a minha vida em um outro universo. E aí, eu acabei... Nossa! Fazendo aqui... Não, gente, desculpa. É porque eu já assisti, desde que lançou no Disney Plus, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, umas trocentas vezes. Então, eu vivo assim. Eu vivo assim. Então, eu fiz. Aí, eu peguei ali, mais ou menos, a movimentação da Beca, pra conseguir me orientar. Mas, realmente, foi a única coisa que eu peguei. Porque, da primeira vez que eu fiz tutorial aqui junto com vocês, eu não sei se vocês lembram. Mas, a primeira vez que eu fiz tutorial aqui junto com vocês, de dança, né? Animada. É, literalmente, passar por cima. Então, você passa por cima. Exclui o vídeo embaixo. E aí, você vai colorindo o personagem do jeito que você quiser. Você pode criar uma camada e colocar o fundo colorido, que eu já vi bastante também. Então, tipo assim, o fundo mudando de cores. Às vezes, uma única cor. Às vezes, de cada tempo, de segundo em segundo, você coloca uma cor diferente. Você pode colocar um fundo temático de alguma coisa. Isso aí, meio que vai conforme o que você quer. Nessa aqui, na versão que eu fiz, que eu tava com insônia, eu queria uma coisa mais prática. E aí, eu fiz desse jeito, manualmente. Me orientando pela movimentação dela. Eu achei muito engraçado. Mas, gente, eu acho que das coisas mais doidas desses pequenos segundos de dança, é o rebolado final desse personagem que eu fiz. Porque é muito esquisitinho o jeito que ele rebola. Enfim. Então, eu fui, comecei a montar, né? Como vocês estão vendo, esses movimentos. É um processo mais demorado. Eu acho que eu demorei, nessa versão que é mais simplificada, eu acho que eu levei mais ou menos uma hora e meia pra fazer. Se você fazer, tipo, a beca, vamos supor, o corpo mesmo da beca, igual eu fiz da primeira vez, eu acredito que a mesma dança levaria aí umas 4, 5 horas. Mas, se você quiser fazer, você não precisa fazer tudo de uma vez, sabe? Que era uma coisa que eu queria fazer muito no começo. E era uma coisa que me desgastava muito. Então, quando eu chegava a fazer um vídeo desse, eu tava muito desgastada. O que você pode fazer? Você pode tirar um tempo. Então, vamos supor que você queira fazer uma dancinha e você não sabe... Aqui, o movimentinho da beca, tá vendo? Eu vou dando play pra ver, assim, o rebolado, se tá dando certo. Mas, se você for fazer esse tipo de animação, a dica que eu dou pra você é tira um tempo. Mas não é muito tempo. Então, vamos supor que você vai fazer uma animação, não simples assim, do jeito que eu tô fazendo. Mas, vamos supor que você faça uma animação igual da primeira vez que eu ensinei, que é uma animação mais com detalhes. Você vai desenhar o cabelo, vai desenhar a massa do corpo, né? Você pode fazer, gente, um experimento de, tipo, uma hora por dia. E aí, vamos supor que você leve quatro horas pra fazer uma dança animada. Você vai levar quatro dias. Eu sei que é, pô, quatro dias pra fazer uma dança, é, mas vai te desgastar menos. Eu lembro que, sabe o que eu fazia antes pra conseguir? Eu, a minha mãe tinha, tava viciada nas novelas do Globoplay. Aí, o que que eu fazia? Ela tava assistindo as novelas, eu ficava na sala com ela, assistindo as novelas, maratonando, né? Porque lá você consegue maratonar. A gente fica maratonando as novelas e eu fazendo as animações. Então, tipo assim, já aconteceu, por exemplo, da gente pegar no sábado e domingo pra assistir novelas juntas, que eu começava a assistir uma novela, sei lá, uma hora da tarde. E era, tipo, meia-noite. Eu tava assistindo novela com a minha mãe, tipo, direto. Parava, claro, pra comer, enfim. Mas, direto assistindo os episódios da novela. E, assim, meia-noite. Se você for ver, são 12 horas. Ah, beleza, mas vamos supor que eu faça uma outra pausa. Chutando baixo aí, 8 horas direto fazendo uma animação, é uma coisa que desgasta. Faço tudo num dia, mas também exige muito. Então, aí, depois, com o tempo, eu fui fazendo mais... Mais separado os dias. Se vocês gostarem disso, eu tô pretendendo trazer mais dancinhas, sabe? Nesse estilo aqui que eu gosto de fazer. E, se vocês quiserem, eu posso gravar a tela e vir aqui falando pra vocês como que tá sendo, como que eu desenvolvi, sabe? Como que foi pra fazer tudo, assim. Como que foi pra fazer toda a parte dos futuros animações que eu vou fazendo. Aqui, se vocês for ver, é basicamente o corpinho do meio é o que deduz a movimentação. E aí, eu vou encaixando essa movimentação conforme a referência de baixo que eu tenho, que é o do vídeo da Beca. E aí, pessoal, o resultado foi esse. Como eu falei pra vocês, eu vou deixar aqui em loop infinito. E ficou desse jeito. Eu gostei bastante. Foi uma dancinha bem rapidinha e bem, assim, desastradinha, sabe? Por mais que eu tentei fazer todo o reboladinho, todas as movimentaçõezinhas pra ficar perfeito, ficou uma coisa meio estrambelhadinha que eu gostei bastante. Eu gostei. Mas, a partir dessa ideia, você pode desenvolver o seu estilo. Ou fica aí uma dica de mais um tipo de animação que vocês podem fazer. Se inscreva no canal pra não perder nenhuma novidade. Estou trazendo vídeos aqui todos os dias, meio dia, seis horas da tarde. Assim, você não perde nenhuma novidade. Estou trazendo vídeos diferentes que eu estava doida pra trazer de volta aqui pra vocês. Estamos aí trazendo de volta. Eu já fiz vídeo de preset, vídeos de animação. Tem vários outros projetos que eu estou querendo trazer aqui pra vocês. Então, é isso. Até o próximo vídeo.